E aí galera, estou aqui no vídeo do canal, estou fazendo para vocês a fita de Black Ops Cold War No mapa Moscou, galera Estou jogando escolta VIP Galera, esse pedaço aqui é o mapa, tá galera? Esse aqui é em volta do mapa, tá galera? Olha esses detalhes que legal Muitas cidades, galera Muito legal Olha a sujeira que está aqui em cima Olha que legal, cara, dá para ir bem longe Esse aqui é o mapa ainda, né? Só que você não consegue subir aqui em cima, né galera? Só a parte de baixo, né galera? Mas muito legal, cara Aqui é a parte do mapa Aqui já não é mais o mapa Para cá, ó Escolta a VIP, né? Tem um helicóptero chegando Eu não consigo passar mais, parece? Não, não consigo passar mais Oxe Como assim? Não vai pegar não, piloto? Você está mal aí? Olha isso aqui Olá Caraca, passou raspando, hein? Esse é o piloto Olha Chegou a atravessar, velho Olha isso aqui Se tivesse um prédio na frente Ele passava dentro do prédio Isso aqui é bom, hein? Isso aqui é bom para pilotar nas cidades Isso aí Será que eu não consigo ir? Está chovendo, olha que legal Acho que é, dá para ver as gotas d'água Tá Chovendo Está chovendo aí Que eu não consigo ir Cara, é muito detalhe Bom, aqui para cá eu não consigo ir Eu acho que agora a gente vai conhecer lá dentro Porque isso aqui a gente não consegue ir, tá, galera? Estacionamento Aqui não consegui, agora eu vou para o mapa e consegui Se eu lembrar o lugar aqui é Não, aqui já é o mapa Aqui É cheio de lugar Que é um respawn O VIP é esse aqui É a nova marreta, galera Essa é a nova marreta, galera Saiu a neutralização Eu acho que foi agora Deixa eu ver se dá para ver o sorriso do Colgate E o sorriso do Colgate É o sorriso do Colgate É o sorriso do Colgate O sorriso do Colgate Deu também Agora vamos para a parte do mapa, tá, galera? Vamos para a parte do mapa Bom, aqui é o mapa Todo muito espaço Vamos ver aqui dentro Nossa Cara, que legal Aqui não consegue vir Aqui é fechado, velho Caraca Aqui é tudo fechado É grandão aqui, cara Olha Olha Tá, agora vamos para cá Aqui também você não consegue vir, tá, galera? Tem essa posição que você não consegue pular Nossa Aqui é tudo fechado Aqui eu já vim Oxe Eu entrei agora e não consigo voltar Não consigo voltar? Oxe Não consigo voltar agora Não consigo Tem que dar uma volta Mas sim, velho Olha aqui Cara, velho Olha esse aqui que a gente não pode ir Que legal A gente não consegue Tá, vou descer Vamos ver aqui Vamos ver aqui Eu vou lá Uma coisa vim de lá Eu acho tudo igual Normal Bom, aqui que eu consigo Normal é aqui Só aqui E aqui, ó Aqui pra cá Já não consigo entrar Normal Com player, né? Oxe É um vidro aqui Eu estou tentando passar pelo vidro Oxe Eu saí ele daqui Não tem saídos aqui? Como assim, velho? Tem que quebrar o vidro, né? Tem que quebrar o vidro Como eu não consigo quebrar Então eu não consigo sair Acho que é Tem que quebrar o vidro Eu vim por aqui Aqui também não tem nada Só dá uma volta aqui Bom Aqui eu estou indo Entrando na casa Aqui eu consigo entrar Muito lugar pra ir, né, galera? Que perdido Bom Aqui eu fui Aqui eu respawn Tem uma fonte aqui Que legal Que eu não consigo passar Então Aqui eu consigo entrar Aqui eu fui Aqui eu fui Aqui eu fui Aqui. Não consigo entrar. Aqui é uma casa. Caraca. Tá. Eu já estou até perdido aqui, cara. Demora para acostumar agora. Acostumar com o mapa é... Demorado um pouco. Que é a escada rolante. O que está acontecendo aqui nessa... Poxa, mas não tem saída aqui? Como assim, velho? Queria entrar aqui, mas não dá. Bom, acho que eu mostrei tudo. Eu acho, né, galera? Que o mapa é muito grande. Capaz de não ver algumas coisas, galera. Muito grande assim, né, galera? Muita coisa, né? Você não consegue... Olhar tudo. Mas que você vai aprender melhor jogando o jogo, né, galera? Só que essas vistas aqui você não vai ver do jogo. Você não vai dar tempo, né? Olha que da hora aquela muralha ali. Muralha. Legal se pudesse olhar, né, galera? Assim, mais perto, né? Mas tá bom, galera. Quem gostou, deixa o seu like. Compartilha. Inscreve no canal quem não for inscrito. Valeu. Falou, é nóis. Até o próximo vídeo. E aí E aí E aí A CIDADE NO BRASIL